Ela é charmosa A velocidade parece um furacão Eu vou dizer toda a verdade Peguei, peguei a gata da Hilux 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 Engatou a primeira, ela fica bem doidinha Engatou a segunda, ela fica molhadinha Engatou a terceira, ela pula pro meu lado Eu tô com muita sorte, eu tô bem acompanhado Peguei, peguei a gata da Hilux 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 Desceu a rocha da Hilux com Michel Platini Vinga a tua primeira, ela fica bem lendinha Vinga a tua segunda, ela fica molhadinha Vinga a tua terceira, ela pula pro meu lado Eu tô com muita sorte, eu tô bem acompanhado Peguei, peguei a gata da Hilux 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 Arrocha, arrocha Peguei, peguei a gata da Hilux 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 Peguei, peguei a gata da Hilux